No ano passado, o consumo da farinha de mandioca no Amazonas chegou a 202 mil toneladas. Item essencial na dieta do amazonense, a produção é algo comum nos municípios do interior do estado, como Jutaí. Tudo começa com a colheita da mandioca madura, que em seguida será descascada e lavada para poder entrar no processo de produção. Odair, então a mandioca devidamente descascada, lavada, ela veio para cá para essa espécie de moedor. Como é que vocês chamam essa etapa? Tarisca, banca que chama. E você vai, isso aqui que você vai, explica para a gente. Aqui que a gente serve a mandioca, aí ela sai aí, a gente tira a goma dela, que é para fazer a goma. Aí sai a goma da massa. Que essa goma, tanto ela pode ser misturada agora à água para virar a goma, a tapioca que a gente chama, ou ela vai para a prensa para secar mais ainda, para virar a farinha, é isso? A goma, que você quer dizer? Não, a farinha, né? A massa vai para a prensa, que é para fazer a farinha, da massa. Agora da goma não, a goma ela vai ser feita a tapioca, que a gente chama de goma. Aí mistura essa mesma massa, ao invés de levar para secar, mistura a água, é isso? Não, tira ela daí e joga na prensa, que é para torrar, para a farinha dessa massa. Então isso no caso da farinha, né? Da farinha. Mas e aí, essa mesma massa, no caso de quem vai fazer a goma de tapioca, é essa mesma massa aqui ou não? Não, é a branca. É a goma, né? Branca. Então agora a gente vai tirar esse resultado desse processo de ceva, né? Que você falou. E aí vai ser colocado na prensa. Na prensa fica em média quanto tempo para secar toda essa água? Fica 24 horas para sair a água. A etapa da prensa é fundamental, pois é por meio da retirada de toda a umidade da massa que se garante uma farinha bem torrada e amarela. Após prensada, essa goma será peneirada para então seguir para o forno, considerada a etapa mais importante. E a farinha está quase ficando pronta. Ela já está aqui na etapa final. O seu campus aqui é o finalzinho mesmo do processo da farinha, mas é o momento mais importante, né? É, mais importante. Nós estamos mais de uma hora aqui mexendo a farinha. O processo dela é que vai durar duas horas ainda. Está pronta a farinha. Cerca de três horas, então, no total, para a farinha estar torradinha? É. Três horas para a farinha estar pronta, torradinha, pronta para comer. E aí, quando vai chegando perto desse tempo, seu campus, perto dessas três horas, é que vocês vão provando que, com toda a experiência de vocês, vocês já sabem se a farinha está dentro desse padrão que vocês desejam. Está, assim, umas três horas, a gente vai provando ela. A gente tira a farinha do forno, bota na vasilha, e aí, quando se fria, a farinha leva para o saco para amazenar, para vender ela. Em saco é depois de fria? Depois de fria. Depois de fria, a gente saca a farinha. E esse forno aqui, onde a gente está passando a farinha, ele ficou aquecendo, digamos assim, desde a hora que acendeu? Foi quanto tempo, mais ou menos, antes de poder colocar? Antes de ele estar na temperatura ideal para poder colocar a farinha aqui para torrar? É mais ou menos duas horas para esquentar o forno, para poder colocar a farinha, para a farinha não queimar a farinha. Então, é um ponto bom para torrar a farinha bem prontinha, bem feita, para não queimar. A gente tem que ter o ponto para a farinha, fica bem maravilhosa, sequinha. Até a temperatura do forno é importante para garantir uma farinha de qualidade, sequinha, e tão gostosa como essa farinha daqui, né? A temperatura é muito importante, aquecer a farinha, o fogo bem pronto, para não queimar a farinha, para ficar a farinha gostosa, para ficar a farinha queimada. Prepara bem a farinha, prepara a farinha bem preparada mesmo. Prepara bem a farinha, prepara a farinha queimada. Naquela mesma mandioca que vai ser feita a farinha amarela, a gente pode fazer também a farinha de tapioca, né, seu Francisco? Como é a diferença no processo? No processo porque a gente tem que colocar mais fogo, para a farinha ficar bem torradinha, bem estralando o dente. Aí você come e tem prazer, vai de comer. E ali, é no momento da ceva que tem a mudança, que uma vai para secar, e a parte de... Como é essa... Eu queria que o senhor explicasse em que momento a mandioca é separada, do que vai se transformar em farinha, e o que vai se transformar na farinha de tapioca torradinha? Sim, por causa que aí a gente agoa a massa nos tanques, né? Aí passa para o saco, aí a goma sai. Aí a gente passa para a prensa a massa, e a goma a gente passa para a bacia. Essa goma que vai endurecer na bacia, né? Vai endurecer que é para ficar assim, ó. Nessa qualidade de farinha tapioca, que eu chamo. E aqui no forno, torrando, ela vai ficar quanto tempo? Ela vai passar mais ou menos uma meia hora. Ah, é bem mais rápido do que a farinha do com muito. Bem mais rápido, é muito rápido. Aí já fica torradinha. Fica torradinha, no ponto de esfriar e comer, tomar com açaí. Mais 30 minutos todo o tempo mexendo, como o nosso amigo está mexendo aqui atrás. É, sem parar. Eu fogo bastante. Fogo bastante, é. Sr. Francisco, muito obrigada e parabéns pela farinha de tapioca, que é uma delícia. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí